Não se fala em outra coisa no Flamengo, a não ser na permanência do atacante Adriano no elenco. O camisa 10 que havia faltado a mais um treino conversou com o Zinho, diretor de futebol do clube, e decidiu continuar com a sua carreira de jogador de futebol. Feliz com a decisão tomada por Adriano, Léo Moura revelou que seria uma tristeza o jogador largar a profissão e que todo o grupo está disposto a ajudá-lo. Nós estamos aqui para ajudar ele, eu sou até suspeito de falar porque sou um companheiro, mesmo quando ele estava fora daqui, procurava saber, falava com ele, e o grupo quer ele aqui, o grupo quer a ajuda dele também. Então a gente torce para que ele, nesse momento, ele possa agora ficar junto com a gente, para nessa caminhada a gente também ajudar ele nessa recuperação. Mesmo Adriano sendo o centro das atenções nesse momento, Léo Moura afirmou que o foco continua sendo o campeonato brasileiro. O foco é brasileiro, a gente sabe que o Flamengo vem crescendo a cada jogo, vem melhorando, vamos dizer assim. Nesse jogo contra o Fluminense, teve oportunidade até para virar o jogo, e agora já tem mais um jogo aí quinta-feira, um jogo para dar mais uma alavancada no campeonato. E a gente está aqui, treinando, focado no brasileiro. Lógico que a questão do Adriano, a gente não pode fugir disso, que é um cara que está aqui presente, mas o nosso foco não pode ser outra coisa a não ser esse jogo de quinta-feira. Lógico que a questão do Adriano, a gente não pode fugir disso, mas o nosso foco não pode ser outra coisa a gente 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 não pode